De volta com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje com um KVM diferente de todos os outros que nós já vimos até ao momento. Estás a ver o que diz aí? 144 Hz. É verdade. Se tu tens um computador gaming, ou se tens uma consola tipo PS5 ou Xbox X, tens um refresh rate mais elevado do que 120 Hz, ou mais do que 60, digamos assim, até 144 como diz aqui, se bem que faz 165, então este é o KVM para ti. Até este momento, a malta do gaming tinha que ter, se utilizasse mais do que um computador, o computador gaming separado do KVM para não ficar limitado. Isso acabou. Podes ter 4 dispositivos, computadores, consolas, caixas Android, aquilo que tu quiseres, até 8K a 60 Hz ou 4K a 165 Hz. Bora lá espreitar. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros, ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas, entregues em tua casa, sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E com o cupom de desconto que vejas aí no ecrã e lá em baixo, vai ficar 3 euritos mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentares, não vais querer outra coisa. Forprint.pt e just in case precisares do link, vai estar lá em baixo. Ok, então na intro eu disse praticamente tudo. 8K a 60 Hz ou então 4K a 165 Hz com DSC 2.1. O normal será a 120 Hz ou 144 Hz, dependendo se tens uma consola ou se tens um computador gaming. Já vou fazer assim. Vou deixar o link lá em baixo e tu vais conseguir ver essas especificações todas cháteis. Para além do refresh, ele suporta 12-bit, HDR10, Dolby Vision, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, entre outros que eu agora também já não lembro. Portanto, é mesmo direcionado para a malta do gaming, para aquele pessoal que tem 4 dispositivos, 1 ou 2 deles são máquinas com um refresh rate elevado. Vamos olhar aqui para dentro da caixa. Vamos encontrar a documentação, um comando à distância, 4 cabos USB tipo A para USB tipo B, 4 cabos HDMI, um adaptador de corrente, ou seja, tudo o que é necessário para a gente ter aqui um plug and play e depois então o KVM. Olhando aqui para o KVM e fazendo assim, ele é todo de alumínio. Tal como os outros dispositivos que nós temos visto da T-Smart são bem feitos, ou seja, mesmo que haja algum abuso por parte do utilizador que lhe dê uma cacetada quando perde o jogo ou uma coisa assim do género, que eu não estou a sugerir isso, porque acho que é muito parvo isso. Mas tudo bem, acontece, vai durar. A nível de ligações, se olharmos cá atrás, tem uma entrada USB-B e uma entrada HDMI para cada um dos 4 computadores. E tu já estás a ver como é que isto se vai ligar. Depois das entradas, tens aqui uma porta USB 2.0 para ligarmos os periféricos, tens uma porta USB 3.0 para poderes ligar uma pen USB ou um disco SSD que tu queres transferir dados entre os computadores. E depois tens também aqui uma porta de saída HDMI, que é a porta que se vai ligar ao display ou à televisão. Nós já vimos aqui KVMs até 4 monitores, se eu não estou em erro, e este que está aqui é para um monitor apenas. Portanto, o ideal para aqueles que têm 4 dispositivos, ou têm 3, mas estão a pensar, ok, daqui a mais um ano ou dois vou adquirir um quarto, mas querem apenas utilizar um monitor, um teclado, um rato para controlar isto tudo. Depois, aqui na parte da frente tens um botão para ligar e desligar, tens 4 botões de seleção para cada um dos PCs ou dos dispositivos que tu queres, quando carregas selecionas, mas a gente já vai ver como é que funciona. E tem também aqui uma porta USB 3.0 para podermos fazer transferência de ficheiros entre os dispositivos. A ligação é tão simples como isto que eu acabei de dizer, se tu olhares e para onde diz PC1, vais ver duas portas, uma é HDMI e outra USB. Ou seja, nós vamos ligar um cabo USB do computador até aqui ao KVM, e vamos ligar o cabo HDMI que sai do computador aqui ao KVM. Vamos fazer isto 4 vezes, quer seja computadores, quer seja uma caixa Android, quer seja outra situação qualquer, uma consola, por exemplo. Eu no meu caso fiz ali com 4 computadores, 3 deles portáteis e o meu Mac Studio. Os portáteis liguei, o primeiro era um Windows, o segundo também foi um Windows, que é o N1, o terceiro foi o meu MacBook Pro e depois então o quarto foi o Mac Studio. Mentira. O quarto porque eu meti aqui em PC4, mas o primeiro que eu liguei até foi o Mac Studio. Depois coloquei um teclado com trackpad e coloquei também um rato e está pronto a funcionar. É tão simples como isto, mas bora lá ler até aquele cantinho que eu mostro-te um bocadinho melhor. E agora com um setup de exemplo, onde tenho um monitor e 4 computadores. Eu tenho 3 portáteis e um de desktop, mas nós podemos aqui colocar outra configuração. E este KVM da T-Smart vai até 8K a 60Hz, ou então uma coisa mais comum que é 4K a 144Hz. Se tu fazes sessões de gaming e jogas até 144Hz, então vais poder fazer aqui. E poderá ser um setup interessante onde tens um computador gaming e depois tens outras máquinas, sei lá, um Android, um macOS, outra coisa qualquer. E queres controlar através do KVM, mas não queres perder o refresh rate. Então a vantagem é a mesma ação. O que é que eu fiz? Liguei aqui 4 máquinas, duas delas com Windows, duas delas com macOS. O que está no momento ligado é o número 4. Nós conseguimos ver aqui o seletor número 4, que é o meu Mac Studio, mas se eu carregar aqui no número 1, por exemplo, então ele vai selecionar um dos computadores que eu tenho aqui. Aliás, é o que está por baixo, um computador Windows. Neste momento eu posso trabalhar. Uma das coisas que eu tenho aqui ligado, por acaso, só tenho o Gamepad, que estive a brincar ainda agora no Mac Studio, através do Xbox Game Cloud. Mas se tu quiser jogar a série, tu instalas o jogo e jogas. Neste momento, este Gamepad passou do Mac Studio para este computador Windows que está aqui. Portanto, se eu quiser transitar de um computador para outro, quer seja o Gamepad, quer seja uma pen, um disco USB, nós podemos. Se eu quiser passar agora para o computador número 2, tu consegues ver se calhar melhor aqui deste ângulo, número 2, ele acende aqui esta luzinha azul e leva-me até este computador Windows que está aqui. E a beleza disto é que eu só estou a utilizar um teclado e só estou a utilizar um relato. Aliás, eu até podia utilizar apenas este teclado que tem um trackpad, mas a beleza é esta, é que eu posso utilizar qualquer acessório que esteja ligado aqui ao KVM para estes 4 computadores. Só me falta passar para o meu MacBook Pro, que é este que está aqui em cima e que está aqui. Eu até deixei o About This Mac. MacBook Pro com M1 Pro 16 GB. Se eu carregar agora novamente aqui no 4, então vou para o Mac Studio. Por outro lado, se eu não quiser mudar com os botões que estão aqui, posso utilizar o comando à distância, que eu acho que não há necessidade de nós estar sempre perto do KVM, mas ok, posso chegar aqui e dizer assim, ok, quero o computador número 1, que é o computador Windows que está aqui em baixo, e começar a controlar o número 1, ou então quero o número 3, que é o meu MacBook Pro, e ele passa para o número 3, e aí está ele, ou então quero o número 2, que é o outro Windows que está aqui, este N1, e então estou a controlar o Windows, e com isto tudo, tudo o que nós tivermos ligado ao KVM vai transitar para cada um dos computadores que nós utilizamos. Como é novidade, nós já vimos isso, tem vários KVMs, mas convém sempre relembrar, este que está aqui é para um monitor apenas, nós já vimos aqui até um máximo de 4 monitores, que é um exagero, este aqui é aquele que se calhar é mais ponderado, mas diz-me tu nos comentários o que é que tu achas. E é tão simples como isto, tirar da caixa, ligar 4 computadores ou 4 dispositivos, depois ligarmos a um monitor, ligarmos um teclado e um rato, e está, podemos andar a passear de dispositivo em dispositivo, isto é bastante útil quando tens mais do que um computador. E existem KVMs, que já vimos aqui, vou tentar deixar alguns links lá em baixo, para 2 computadores, para 3 computadores, este para 4 computadores. E depois existem aqui uma série de variantes, para 2 monitores, para 3 monitores, para 4 monitores, dependendo daquilo que nós queiramos. Aqui, a grande vantagem, independentemente do número de dispositivos que tu possas ligar, um limite de 4, é que vamos conseguir 4K até 165 de refresh rate, que até o momento não se conseguia, estávamos deslimitados a 60 Hz, para a malta que joga quer um refresh rate mais elevado, então esses KVMs deixavam a malta atrás, e o que é que acontecia? Acabavam por ter aqui 2 atrás de computadores ligados, mas depois a máquina do jogo estava ligada diretamente ao monitor. Agora, isso acabou com esta maquinazinha que está aqui, que está muito catita. Se por acaso é o teu caso, se tu és gamer, se tens várias máquinas ligadas, então esta poderá ser a solução. Vou deixar o link lá em baixo. Espero que tenhas gostado do vídeo, espero que tenhas gostado de conhecer este KVM, que está a agir, não apenas por podermos ligar 4 computadores, mas especialmente pelo refresh rate. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up aluguros por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vamos no próximo.